A notícia é essa! Cuba recebe como heróis, olha só, os primeiros médicos que retornaram do Brasil. Será que é pra dar aquela, colocar aquela lenha na fogueira? Acho que sim, né? Informação De jaleco branco e levando bandeiras dos países, né? Ou dos dois países, chegaram na última sexta-feira a Havana, a capital cubana, os primeiros 200 médicos cubanos que retornaram do Brasil, depois que a ilha decidiu deixar o programa Mais Médicos em reação, né? As críticas do presidente eleito Jair Bolsonaro. O presidente Miguel Díaz Canel, que na quinta-feira foi anfitrião do chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, foi ao terminal aéreo, junto com outros dirigentes, para saudar os compatriotas. Aspas Nas primeiras horas de sexta-feira, começaram a chegar a Patrícia, os apóstolos da saúde. Olha só, a cubana, que são hashtag mais que médicos. Nossa homenagem aos homens e mulheres que fizeram história no Brasil. Bem-vindos para casa! Tweetou, né? Colocou na internet aí o Díaz Canel. O voo da cubana de aviación, um IL-96300 de fabricação russa, aterrissou em Havana às 5 horas e 15 locais, ou 8 e 15, horário de Brasília, depois de um trajeto de quase 7 horas de voo. Trata-se do primeiro grupo dos mais de 8,3 mil cubanos que devem deixar o Brasil até o dia 10 de dezembro, depois que Havana decidiu se retirar do acordo mantido pela Organização Pan-Americana de Saúde há cinco anos com o Brasil. Bolsonaro condicionou a permanência dos médicos a uma revalidação do seu diploma e a contratos individuais com o governo brasileiro, que lhes permitiria receber o salário integral, assim como liberdade para levarem suas famílias para o Brasil. Cuba paga seus médicos no exterior 30% do que recebem pelo seu trabalho, mantém seu posto de trabalho e salário na ilha e dedica o restante dos recursos ao orçamento público, sobretudo para o apoio de um sistema de saúde gratuito e universal para os seus cidadãos. A exploração de mão de obra profissional é a primeira atividade da economia cubana, que proporcionou mais de 10 bilhões de dólares atuais ao orçamento estatal. Está aí um assunto que não vamos entrar aqui, não vamos opinar, porque existem os dois lados, duas opiniões quanto à questão dos médicos cubanos. Para alguns não há qualidade na sua medicina, para outros há sim uma grande qualidade. Para uns existe trabalho, entre aspas, escravo, para outros eles vieram porque quiseram. Então, enfim, aos dois lados não há nem o que opinar nesse sentido, apenas trazer então a notícia. Essa foi o que eu fiz aqui. Cuba então recebe como heróis os primeiros médicos que retornaram do Brasil. Tire você as suas conclusões.